Olá, eu sou a Vera Lúcia da TVI, estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de Maricá. Neste sábado, 18 de novembro, a máxima de 39 graus e a mínima de 24 graus. Sol com nuvens de manhã, possibilidade de chuva à tarde e à noite, umidade do ar 40% e o vento de 11 km por hora. Já no domingo, 19 de novembro, a máxima de 29 graus e a mínima de 23 graus. Sol com período de nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora, umidade do ar 60% e o vento de 17 km por hora. Já a programação de eventos em Itaipô, Sul Maricá, começa no Botequim do Caranguejo, petiscos e refeições, sábado 18 de novembro, 20 horas. Banda Calor Humano, na Avenida 1, Lote 8, Quadraderno Barroco. E no Dom Fiorini, Pizzaria e Restaurante, sábado 18 de novembro, 20 horas, Luiz Barreto. E domingo, 19 de novembro, 13 horas, Márcio Matos, na Rua 1, esquina com Rua 35. E no Quiosque do Chope, A Saideira, sábado 18 de novembro, 17 horas, Bruninho do Cavaco. E domingo, 19 de novembro, 17 horas, Grupo Chega Mais, na Avenida Beira Mais, esquina com Avenida 1, na Orla da Praia. Um bom final de semana a todos e um bom feriadão! E domingo, 19 de novembro, 17 horas, Luiz Barreto.